Olá amigos, Bolsonaro não para de crescer nas pesquisas eleitorais e ainda faltam mais de um ano para o segundo turno que ocorrerá em outubro de 2018 Bolsonaro, de longe, é o único candidato que pode ir contra Lula A última vez que nós vimos alguém crescer assim nas pesquisas, bem, foi esse mesmo que eu citei, Lula Dessa vez o povo diferente do passado não acredita mais em lanche grátis Não acredita mais que o Estado vai lhes trazer saúde Não acredita mais que o Estado vai lhes trazer educação, previdência As mentiras tiveram pernas curtas, duraram quase duas décadas desde o período do PT Antes já era uma porcaria, não estou aqui citando que o passado era muito melhor, tá certo? O Brasil é só uma tragédia desde que os portugueses pisaram aqui Com a cena simplesmente de violência para todos os lados Você vê cenas de pessoas andando com armas de grande calibre Você vê policiais morrendo o tempo todo O Brasil simplesmente está parado São Paulo congestionado São Paulo não tem mais como se movimentar, não tem mais como crescer O crime aqui tomou conta de todos os lugares As lojas estão todas fechadas O desemprego está para todos os lugares Tem pessoas morando em todas as ruas agora Mendigo para todos os lados As favelas crescem a cada dia Tomam conta de qualquer lugar possível Os prédios já não tem mais para onde ir Como que as pessoas podem querer outra coisa Que se não alguém que prometa lhes acabar com a corrupção? Lá nos Estados Unidos foi a mesma coisa Na Europa está sendo a mesma coisa Lá na Ásia, na Oceania, na África Em todos os lugares do mundo As pessoas pegaram rancor de político Pegaram nojo de político Tem vontade de vomitar quando aparece o nome de um político As pessoas não conseguem compreender Quão, filha da puta Como as pessoas podem ser tão desgraçadas assim Roubando milhões e milhões Toda hora a gente vê algum Alguém aparecendo Fulano foi pego na Lava Jato Encontramos as caixas de dinheiro Encontramos uma loja O que está acontecendo? Vamos acabar com essa palhaçada? Vamos voltar aqui Vamos cortar o mal pela raiz Que são os políticos? Então a direita Que é um sistema de governo Que não promete lhes nada A não ser segurança Olha, eu não tenho condições de te trazer saúde Eu não tenho condições de te trazer educação Eu não tenho condições de te trazer Nenhuma economia voltada aos marajás Vocês não vão fazer nada da vida e vão ter tudo Mas Eu lhes prometo que eu não vou cuidar da vida de vocês Eu não vou roubar esse dinheiro Eu vou lhe trazer segurança Vou focar em assassinatos Vou focar em estupros Vou focar em roubos Em verdadeiros bandidos de colarinho branco Chega Chega desse aparelho enorme Sugando todas as veias Do brasileiro Quem paga imposto Não é o dono da Coca-Cola Não é o dono Da Chevrolet Não é o dono Da Rede Globo Não é o dono das multinacionais Não são os grandes empresários Quem tá pagando a conta É o povo Que paga imposto Em tudo que compra Gato salário em cerveja E dá duas pro Lula É assim que funciona O povo cansou Cansou de trabalhar pra político Então é hora do povo acordar E demitir eles Falar Não, a gente não precisa mais do Senado Nem do Congresso A gente precisa mais do STF Nunca serviu pra porra nenhuma Ninguém saiu preso do mensalão Assim como não tô vendo nada acontecer com a Lava Jato O Lula tá aí impune Os marajás tão lá impunes E aí os 50 milhões E os 50 milhões aí É de quem? Eu não sei Eu não sei Eu não sabia Bom, quem é que controla o sistema? Ah, é Temer Oh really Oh really Que é tudo culpa de político Então vamos cortar isso O mal pela raiz É Bolsonaro 2018 Ele irá vencer Tô falando desde 2016 Antes mesmo de falar que Trump ia ser eleito No início de 2016 Eu já tava falando Olha, Bolsonaro é um fenômeno Que não tem como parar Ou vocês ficam do lado da direita É E se você não é conservador Se você tem uma atitude mais anarcocapitalista Ou minarquista Entenda que é o período de transição O comunismo ele não pode simplesmente ir pra 180 graus Ou ele evolui pra neoliberalismo Que é socialismo Liberal, né Que também é esquerda Ou ele evolui pra conservadorismo As pessoas vão continuar com as leis morais Mas vão tentar diminuir um pouco os impostos É o que dá pra fazer agora Não dá pra transformar o Brasil da noite pro dia Em uma Miami, por exemplo Ou em uma cidade da Europa Tá certo? Que lá também é a mesma situação horrível daqui Mas é que o socialismo tomou o mundo inteiro Só que a gente toma mais do que ele Certo? Então é isso Ok? É por isso que o Bolsonaro cresce nas pesquisas As pessoas cansaram de ser roubado Para de me roubar Tipo, por favor Tem alguém aí Alguém aí Pode levantar a mão Que não quer nosso dinheiro Ah, e aquele Aquele lá Pode ser o Bolsonaro Se não fosse o Bolsonaro Podia ser uma árvore Se tivesse um macaco Um elefante Qualquer coisa Um papagaio Que não roubasse a gente A gente ia voltar também A gente tá cansado, cara De político Vem Passa a nossa casa Leva um mês Prometendo saúde Leva outro mês E salário seu Prometendo educação Leva mais um mês E mais um mês E mais um mês E aí Quem tá pagando a conta? Somos nós Por um aparelho Absurdo Absurdo O sistema de saúde Falido total Bizarro 100% Sistema de educação Falido 100% Tudo é falido Então a gente tá gastando dinheiro pra quê? Tá jogando dinheiro fora O povo cansou de jogar dinheiro fora E é por isso que Bolsonaro vai vencer Tá? Fora o quesito De ele ser De trazer a segurança Que o povo também não se sente seguro Tá? O povo além de não ter dinheiro Já não se sente seguro Vão roubar o que ele já não tem Essa é a situação do povo no momento Então qualquer coisa que fuja desse sistema socialista Seria eleito E por sorte nós temos essa oportunidade de votar em alguém Podia ser o caso de a gente não tinha candidato algum no momento Como é em alguns outros países Ou candidatos que não seja nada popular Bolsonaro é um fenômeno de popularidade que a gente não viu Desde do Lula Então Assim como o Lula foi sem dúvida Um presidente Que Nesse período já estava despontando Não igual o Bolsonaro Porque o Bolsonaro ele tá numa nova era Na era da tecnologia Então é um pouco diferente a situação que a gente se encontra As coisas se espalham com uma velocidade incrível Se fosse, por exemplo, na época do Enéas A gente nem sabia do Bolsonaro A Rede Globo é que nem o Voldemort Bolsonaro 2018 é aquele que não pode ser nomeado Se inscrevam, compartilhem Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau